Ha 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 ha, Neo Beck na produção Da quebra de tênis louco Um movimento os homens quadro Tu comprou esse tênis louco Eu tô da quebra em esse papo Da quebra de tênis louco Eu tô da quebra em esse papo Colei, colei, foi de tênis novo Eles falaram que nega empilacou Juntei, comprei um dos mais novos Que no Brasil pra chegar até demorou Camisa indico, defende meu pro Permuda, vest, cap, branco, vasos No bairro, no chão De lito ou lento Eu tô de transa e dois back no bol Também tô de tênis louco Eu tô de transa e dois back no bol Da quebra de tênis louco Um movimento os homens quadro Tu comprou esse tênis louco Eu tô da quebra em esse papo Da quebra de tênis louco Eu tô da quebra em esse papo 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 Eu tô da quebra em esse papo